Música Ah, essa é uma coisa que eu gosto, você sabe disso né? Há quem me chame de rato. Se é que rato gosta de queijo, não sei. E eu vou apresentar para vocês mais uma novidade da tirolês. A tirolês, ela foi buscar na Itália a tecnologia para aplicar queijos frescos mais saudáveis. E assim, nasceu o saboroso creme de ricota, que além de muito gostoso, é bastante saudável. Por quê? Porque é pura proteína no leite. É lactoglobulina e lactoalbumina, como diria o Disney, que promovem um crescimento muscular. Além disso, o creme de ricota oferece o cálcio, que é tão importante a formação óssea das crianças e das pessoas da terceira idade. Mas esse produto já está há algum tempo no mercado e vendendo muito bem. A novidade é o lançamento do creme de ricota light, entendeu? Light. Que tem 40% menos gordura, mas sem perder o sabor original. Ficou com vontade? Aqui ó. Eu também. Simples assim ó. Ó. Vai no sobremercado, procura essa embalagem. Está aqui ó. Bonitona. Hum. Nossa. Creme de ricota, tirolês, é bom mesmo, maravilhoso, gostoso, saudável. É tirolês, que na minha opinião fabrica o grande breche bleu aqui da nossa terra. Maravilhoso. Impecável. Parabéns. Parabéns. Parabéns.